Temos aqui no Salmo 101, são resoluções que Davi trabalhou quando ele foi assunto ao trono, preste atenção. São cláusulas que ele estabeleceu, viu, irmão Juliano? Quando ele subiu ao trono, é igual quando você faz um contrato de compra e de venda de um imóvel. Suponhamos que você vai comprar um imóvel na cidade de Uberlândia. Amém? Glória a Deus. Você assina uma cláusula. Estas cláusulas são diretrizes que você assume de responsabilidades diante do seu financiador, para que, ao assiná-la ao seu financiador, tenha garantias indubitáveis e peremptórias de que estas cláusulas serão cumpridas. Aqui são resoluções. Davi faz resoluções porque ele vai assumir um cargo, um cargo governamental. Então, ele faz resoluções nos dois polos. Verso 1, 2, 3, 4, pessoal. Verso 5, 6, 7, 8, profissional. Então, ele fala da vida dele como pessoa, para depois falar da vida dele como um profissional governamental. Aí você tem que entender que a pessoa sempre vem primeiro, a função vem depois. Eu não posso tratar da função se eu não tratar da pessoa. Pessoa a priori, função a posteriori. Davi é inteligente, ele sabe disso. Ele diz, eu não vou levar qualquer pauta para o governo que eu não colocar primeiro no meu coração. Eu não vou propor algo institucional se eu não conseguir mudar a minha forma de viver. Então, ele faz a administração destas duas pautas. Agora, olha aqui para o pastor. Quando você vai estudar a história do cristianismo, por exemplo, por exemplo, para ler o livro A Regra, que foi um livro desenvolvido por Basílio. Lembrando o quê? Basílio, Gregório de Niça e Gregório de Nazianzo eram as três mentes mais fenomenológicas na época do debate do Conselho de Nicéia contra os arianos. O Conselho de Nicéia, ele reuniu 318 bispos das mentes mais brilhantes do pensamento cristão até o quarto século da era cristã. 300 bispos defendendo a ortodoxia cristã, 18 bispos defendendo a heresia ariana, que veio de um bispo que era presbítero anteriormente em Alexandria, chamado Ário, que refutava contra Alexandre a questão cristológica. Nesta época, Basílio, que era amigo de Gregório de Niça e Gregório de Nazianzo, desenvolveu um livro chamado A Regra. Nele se continham resoluções para a vida monástica. Sempre existiram isto na história do cristianismo. Gente que se propôs a fazer resoluções. Basílio, por exemplo, entre os anos 330 a 397. Um outro indivíduo que era profissional em desenvolver as suas regras foi Jonatas Edwards, escrevendo uma carta para o seu amigo. Ele apresentou aí suas 70 resoluções. Se você for lá para a tua casa e tiver curiosidade, tu dá um Google lá e fala assim, as 70 resoluções de Jonatas Edwards. É muita coisa boa. Por exemplo, eu não vou mentir. Vou orar todas as manhãs. Não me deitarei sem orar. Lerei pelo menos tantos capítulos por dia. Praticarei o jejum duas ou três vezes por semana. Nunca permitirei que pessoas falem mal de outros perto de mim. São 70 resoluções. Ele fez isso entre os anos 1722 até o ano 1723. Uma outra personagem da história do cristianismo que desenvolveu um movimento chamado A Comunidade dos Santos, ou os irmãos, não os irmãos menores, porque os irmãos menores foi o Francisco de Assis, mas foi o John Wesley. Ele desenvolveu um movimento que, depois de sua morte, passou a ser chamado o Movimento Metodista. Ele fez isso entre os anos 1703 a 1791. O povo botava a regra. Botava a regra. O cidadão punha a regra para viver em cima da regra. Ele punha a regra. É assim na vida financeira, irmão? Sim ou não? Você não põe aí... Você que tem dinheiro aí para administrar. Você não põe aí e bota o saldo aí e você não bota o déficit? O superáfito, nada. Você não põe assim, eu vou gastar tanto, eu vou ganhar tanto. Você não tem uma caderneta para fazer isso com a sua vida financeira? Eu tenho que tirar aqui o aluguel? Eu tenho que tirar aqui a conta de luz? Esse aqui não é assim? Então, a vida espiritual deve ser assim. Está na Bíblia. Davi botou oito regras aqui básicas. São mais de oito, porque grande parte delas são secundárias. Mas, objetivamente, ele colocou oito regras que são resoluções dentro de cada verso.